Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Alguns cálculos de porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quanto que é 32% de 50? A maioria das pessoas vai tentar fazer algo mais ou menos assim. Vão multiplicar 32 vezes 50, vão pegar o resultado e dividir por 100. Quanto que dá 32 vezes 50? 32 vezes 50 dá 1.600. Aqui está! Logo em seguida, as pessoas dividem por 100. Ao dividir por 100, você pode movimentar a vírgula duas casas para a esquerda. 1.600 não aparece com vírgula, mas você imagina que a vírgula está bem aqui, ao final do número. Movendo a vírgula duas casas para a esquerda, você tem 16,00, que é o mesmo que 16. Outra maneira de observar isso é cortar um zerinho com um zerinho, outro zerinho com outro zerinho. Sobra 16 dividido por 1, que é 16. Então, 32% de 50 é 16. Se você faz dessa maneira, não tem problema algum. Mas existe uma dica que pode facilitar muito a nossa vida e evitar que a gente tenha que fazer essa multiplicação aqui. A dica é a seguinte, 32% de 50 é o mesmo que 50% de 32. Nossa, professor, que interessante! Isso sempre é verdade? Sim, isso sempre é verdade. Podemos dizer que x% de y é o mesmo que y% de x. Neste caso, 32% de 50 é o mesmo que 50% de 32. E isso aqui torna o cálculo mais fácil, pois calcular 50% de um valor é só pegar a metade daquele valor. E a metade de 32, quanto que é? É 16. Então, 32% de 50 é 16, pois é o mesmo que 50% de 32. Se você quiser calcular 18% de 50, você pode utilizar qualquer uma dessas duas estratégias. Se você quiser, você pode multiplicar 18 vezes 50, pegar o resultado e dividir por 100. Essa é uma maneira. Ou então, você pode evitar a multiplicação e pensar no seguinte. 18% de 50 é o mesmo que 50% de 18. E 50% de um valor é a metade deste valor. A metade de 18 é 9. Então, 18% de 50 é igual a 9, porque é o mesmo que 50% de 18. Neste outro exemplo, podemos usar a mesma estratégia. 20% de 25, quanto que dá? Para fazer esse cálculo, você pode multiplicar 20 vezes 25, pegar o produto e dividir por 100. Ou também você pode lembrar que 20% de 25 vai ser o mesmo que 25% de 20. Agora, 25% de um valor é 1 quarto desse valor. 1 quarto de 20 é 20 dividido por 4, que é igual a 5. Assim, 20% de 25 é igual a 5, pois é o mesmo que 25% de 20. 1 quarto de 20, que é igual a 5. Professor, quer dizer que eu posso inverter a ordem dos termos sempre que eu achar que seja conveniente? Exatamente. Por exemplo, se você quiser calcular 17% de 18, isso é o mesmo que calcular 18% de 17. Porém, invertendo a ordem dos termos aqui, a gente não ganha muita coisa, já que 18% de 17 pode não ser muito fácil de você calcular com cálculo mental. Agora, para calcular 22% de 50, é bom lembrar que isso é o mesmo que 50% de 22. Porque aí, calcular 50% de um valor é pegar a metade desse valor. A metade de 22 é 11. 22% de 50 é 11, porque é o mesmo que 50% de 22. Isto é a metade de 22. Então, inverter a ordem dos termos aqui é bom. Agora, invertendo a ordem dos termos aqui, a gente não ganha muita coisa, né? Se a gente quiser calcular 17% de 18, que é o mesmo que 18% de 17, um dos caminhos é mesmo multiplicar 17 vezes 18, pegar o resultado e dividir por 100. 17 vezes 18 é 306. Basta pegar o resultado aqui e dividir por 100. Para fazer isso, a gente imagina que existe uma vírgula aqui, ó. E como a gente está dividindo por 100, a gente desloca essa vírgula duas casas para a esquerda. Uma, duas. Ela para entre o 3 e o 0. Então, 17% de 18, que é o mesmo que 18% de 17, é 3,06. Sendo que, neste caso aqui, a gente preferiu utilizar a estratégia tradicional de multiplicar e dividir por 100. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule 20% de 100 e também 20% de 120. Quanto que dá? Se você conseguir responder, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho